Hey you, what's up? It is Mike I'm here, your English teacher Com mais a... nem tanto uma dica assim, ok? Nós vamos falar um pouquinho da minha experiência nos Estados Unidos O quão bom foi morar nos Estados Unidos E eu recomendo realmente a quem quiser morar lá É um país incrível, ok? Mas olha só, como em qualquer outro lugar Existem os pros e os cons Os pros e os contras, tá? Deixa eu começar com os pros Porque você tá pensando em morar lá fora? Você vai gostar bastante desses pros O primeiro pro, o primeiro pro pra morar nos Estados Unidos De morar nos Estados Unidos é compras Tudo é muito acessível O custo, né? Diferente do Brasil que é muito complicado comprar as coisas no Brasil Porque uma cauta pra uma jovem de 16 anos É mais de 300 reais Lá não, lá você consegue trabalhar Te dar uma graninha e comprar Então isso é legal Isso é o que faz muita gente morar nos Estados Unidos Nem tanto somente pelo país Mas pelo fácil acesso às coisas, né? Eu morei lá há 7 anos E isso é do que eu tô falando Eu gostava de lá por isso Porque se eu tivesse comprar um computador Eu ia na loja e comprava Se eu tivesse comprar um carro Eu ia lá e trocava o meu carro Eu sou rica! Porque fácil não é tão difícil Não digo que é super fácil Eu só quero e vou lá comprar Não Mas é de mais fácil acesso Um outro ponto positivo Bem bacana de morar nos Estados Unidos Que eu curti muito Era essa ideia Foi de viajar Viajar a outras cidades Pontos turísticos Eu fiz muito isso lá Eu fui pra Nova York Pra Flórida Pra outros estados Por quê? Porque é barato E é fácil Então, por exemplo Você pegar o carro Pega a autoestrada e vai Não tem problema A autoestrada lá é ótima Pra dirigir é uma maravilha Há restaurantes Por tudo quanto é lado Você não precisa só de avião Você pode pegar um trailer Eu fiz isso É muito bacana Você pode fazer com sua família Realmente Então, é muito legal Agora, assim como em qualquer outro lugar Existem os pontos negativos também Os cons Dois pontos negativos Que eu gosto de pontuar bastante Sempre quando alguém me pergunta Maicon, como é morar fora? Eu sempre pontuo essas duas situações Uma é a parte social A vida social É muito diferente do Brasil As pessoas aqui são muito mais afetuosas A gente abraça A gente conversa A gente ri A gente segura a mão Beija Então, isso lá não se vê É muito difícil Por exemplo Aqui no Brasil O carro de namorado Tá de mão dada Abraçada na rua No restaurante Beija Fica juntinho na mesa Lá não Lá é muito difícil você ver Pessoas trocando afeto Em público principalmente Um ponto negativo é o custo de vida Por exemplo O aluguel é muito caro Principalmente próximo de centros importantes Por exemplo Perto de Boston Nova York Essas cidades O aluguel é muito caro Lá você vai alugar um imóvel Você precisa Desenvolçar uma grana muito grande Porque não é igual no Brasil Você paga um mês só e deu Pra entrar num apartamento lá Você precisa pagar Pelo menos O primeiro e último mês De aluguel Então É o que se torna Um pouquinho mais caro Ok? Principalmente se não tiver Um trabalho bacana Mas Esse é um ponto negativo Mas de modo geral É um país muito bacana De se morar O pessoal respeita as leis Tudo é muito mais fácil Não é tão burocrático Quanto o Brasil Então de modo geral Se você está pensando Em morar fora Eu recomendo realmente Morar nos Estados Unidos Você vai realmente Curtir muito Se você gostou Da minha experiência E também quer compartilhar Um pouquinho da sua Comigo Deixa um comentário Eu quero saber Se você mora nos Estados Unidos Ou pretende morar Thank you very much for watching Obrigado por assistir And see you next video Bye